E aí Salve a pôs, tranquilidade? Eu estou tranquilo e bom galera, estou aqui mais um vídeo de Pixelmon aqui no mesmo dia Galera, mas vocês vão estar em outro dia, mas mesmo assim galera, eu tive aqui a ideia de fazer uma casinha no vídeo passado né Como vocês viram lá, e foi aqui né, que eu selecionei o lugar, no meio de uma floresta refeed forest, refeed forest, dane-se Na floresta densa aqui, eu chamo de floresta densa Galera, eu vou fazer uma casa toda camuflada, mesmo assim, eu estou em vídeo, vocês vão saber onde que é uma hora ou outra, vocês vão me achar Mas não importa, pelo menos eu vou fazer uma casinha camuflada bonitinha Eu já, como vocês podem ver, eu quebrei um pouco da montanha, eu vou quebrar mais um pouco para lá Para poder, eu consegui construir minha casa Aí você vai falar, ah é chefe, você vai construir sua casa, mas você vai abrir o teto ali e você todo mundo vai ver sua casa Eu sei, por isso que eu peguei essas tesouras aqui, peguei não, fiz essas tesouras E vou encher em cima da minha casa de folhas em volta, assim, pá, igual maluco lá mesmo Pô, camuflada minha casa toda Ih, 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 fiz o... ih Fiz tesoura à toa Beleza Então, galera, eu vou dar uma... Depois, quando eu for quebrar, eu vou botar em time lives, né, óbvio, eu não sei Né, vou ver o que eu vou fazer ainda, vou ver que casa que eu vou fazer Eu vou olhar na internet, obviamente, eu não sou idiota, beleza Então, já venho, beleza Ah, não, 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 já venho não Vamos abrir a caixa, né Vamos abrir a caixa, que eu tô acabando de esquecer de abrir a caixa Porque eu tô no mesmo dia, então eu não tô acostumado a abrir caixa 2, duas caixas no mesmo dia Mas como eu tô... é... eu tô... Como eu tô no pique logo pra gravar Então, é melhor eu gravar logo dois Do que gravar um só Eu tô também, tô querendo logo fazer logo a casa, né Então, terminar logo Então, eu já tô gravando tudo de uma vez Beleza? Deixa o like, inscreve no canal, quem não é inscrito, beleza? Deixa o like, hein, gente O Pikachu do like tá aparecendo aí E aqui também Todo mundo deixando o like agora em 3, 2, 1 e vai Pikachu do like E agora, galera É... 30% de desconto Aproveitem aí o desconto aí, galera 30%, vou mostrar aqui a loja de caixa aqui, barra cash Aqui, que chave de... vou mostrar a chave lendária aqui Olha quanto tá, galera, de cash E pelo que eu sei, no site, a última vez que eu olhei Tava 70 centavos um cash, gente Então, faz o cálculo aí, quanto que daria pra vocês comprarem as chaves de lendária Pô, cara, tá barato isso aí, cara Compre aí, mano, vamos ajudar esse servidor aí E planos VIP promo Aqui, ó Fazendo uma promoção ainda 9 de cash, 5 de cash, VIP 2 E eu te aconselho a comprar o VIP 3 logo VIP 3 de bem com 3 shines e 1 lendário Entendeu? E várias, várias outras... Vários outros itens que vai vir no seu... Na hora quando você ativar o seu kit Beleza, gente? Vários itens bons, tá? Não é itens ruins, não Itens bons Beleza? Então, vou tá abrindo a caixa aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês Agora, eu posso escolher qual que é a caixa Porque tem... Tá... O número de chaves tá... Tá igualado Então, eu vou selecionar uma caixa aqui Aleatória minha aqui E vamos ver o que vai vir Tomara que venha uma coisa boa, né, galera? Porque... Não, tipo, tudo que vai vir aqui é bom, entendeu? Mas, tipo assim, eu quero uma coisa boa pra poder batalhar Pra utilizar no time Não que fique no PC ou coleção, tá ligado? Se vir pra coleção, pode vir à vontade Eu gosto de colecionar Vamos ver aqui Cara, eu tô em dúvida Ah, vou abrir essa aqui Tomara que venha o Lugia Meu Lugia... O Lugia pra mim é o meu favorito De todos os pokémons O meu Lugia... É... É o meu Lugia mesmo Entendeu? Eu gosto do Lugia demais E no canal... No canal eu sempre disse... Sempre falei, tá? Porque nos vídeos anteriores Muito antigo mesmo Muito antigo anos aí No canal, né? Eu sempre falei que eu gostava de Lugia Ainda gosto de Lugia Vamos abrir aqui, galera 3... 2... 1... E... Apertei Vem Lugia Vem Lugia Pode ser Lugia normal Pode ser Shine também Lugia Celebi Tá bom Não tem problema não É o que tem pra hoje E também o Celebi é bonitinho É uma falinha bonitinha Vamos ver aqui Vamos olhar o Celebi Ó Bonitinho Já tem gente me dando TP Já vai pedir pra vender Eu tenho quase certeza disso Mas não vou... Eta preula Caterpie aqui Dando mole É Shine isso? Ou é... Ou é Boys? É Shine, velho E eu acho que eu dei mole aqui agora Barra é C Barra é C Não vai Barra é C Eu me ferrei Eu me ferrei Porque eu tô sem Pokébola, galera Pokébola Você não pode usar Pokébola Nessa batalha Ah, tá É Boys É Boys Eu achei que era Shine Tô ficando maluco Deixa eu trocar de Pokémon Vou botar aqui o O famoso Dissecador de 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 Boys, né Vou botar um Equatec E pronto Acabou Estralei Placa Joga fora Que essa placa não é coisa Legend Pokémon Please O cara tá achando que eu sou gringo, mano Como assim? Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Não Não vou falar nada, não Como assim? Ele tá pedindo pra dar Tu vende o célebre Amy Já 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 Tio A gente A gente Se fala Tô gravando Tô gravando Cabeça de jaca Tô escrevendo errado também Tem um outro Boys aqui, mano Tá de Brincation to me? Tá de Brincation to me? Manda o Pikachu pra cá Manda o Pikachu pra nós O cara foi secão Close Combat Isso aí Caraca, não morreu, mano Tá de Brincation to me Aê Mais Rariquente pro pai Pedra do Rai é bom Joga a placa fora Placa de trânsito não Trade, please Tô gravando Tô em Rec Rec Depois Depois a gente Se fala Se fala, manito Pessoal, não entenda que eu tô Toda vez que eu abro uma caixa Eu estou gravando Pessoal, acha que eu estou jogando O parceiro Tem que esperar Eu vou dar um corte aqui, galera Pra poder escolher uma casa lá Pra poder colocar naquele lugar lá Beleza? Seguinte, galera Como vocês podem ver aqui Eu consegui achar uma casa Uma casa não Como eu posso dizer É um template Um template Um holograma Um ponto de supor Eu baixei uma casa E agora eu tenho que Você vai falar Ah, chefe, já construiu Não, vou construir ainda Tá vendo que é um holograma Vai ser assim a casa Vocês não vão ver direito Porque eu vou ter que quebrar mais coisa Então eu vou botar em Times Labs Vocês vão ver eu quebrando Que nem um The Flash Beleza? Então É isso aí, gente Vocês vão ver eu construindo também Beleza? Valeu Falou E até o Time Labs E até o Time Labs Música Música In the beginning There was time No room for darkness To take place Calling for Calling for the light In the mystery The mystery Of life Oh Every night Has come to this On every star We'll make a wish All my life I fought for this A new beginning Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL